Olá galerinha, bom dia! Assim que hora que tu vai estar vendo esse vídeo Bom dia, boa tarde, ou boa noite né? Salve, salve aí, bem-vindo ao canal Você que tá chegando por aqui a primeira vez e ainda não é inscrito Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? A gente vai só conferir as motos que chegaram hoje Lembrando que essas motos são motos que já estão em nosso estoque, tá? Na matriz, que tá vindo pras concessionárias A fábrica encerrou o desenvio de moto Só retoma agora dia 2, que é quando volta de férias Mas ainda tem moto em trânsito chegando nas concessionárias As motos que saíram até o dia 20 ainda estão em trânsito Porque vocês sabem quando sair da fábrica Pra até chegar à concessionária é 15 dias Então tá em trânsito aí e estão chegando Vamos lá, conferindo hoje Chegou só baixas cilindradas ali Chegou bis, 3 pop e uma start lá Tem aquela bróis ali, mas é uma bróis de cliente A gente pegou pra revisão, tá? Essa é a bis 125 na Coprata Chegaram hoje Fala aí pra mim como é que tá a tua situação Como é que tá a fila de espera na tua concessionária Se já recebeu a moto Tem muita gente do canal, graças a Deus Que tava há muito tempo sem receber a moto Que já receberam, já estão recebendo Estão mandando foto pra gente, vídeo Então se tu já recebeu a tua moto aí Compartilha com a gente a tua conquista Manda foto, manda vídeo Que a gente reposta aí nos stories do nosso Instagram No arroba rogerio.motos, tá bom? Ou se for um vídeo curtinho também A gente coloca até nas stories do canal também Caso você queira, se senta à vontade E queira divulgar aí a sua conquista Tá bom galerinha? É isso Beijo aí no coração de todo mundo Estamos felizes porque as motos continuam chegando E tem mais motos na concessionária lá Que tá aguardando Aqui essas chegaram só essas Porque a gente já deixou moto em outras filiais A gente já deixou moto inclusive na cidade de Gijoca De Cruz E essas são as que chegaram aqui pra gente hoje E outra vez E eu vou te ver E também E aí E aí E aí A gente já sabe